Se ela estiver em casa, não precisa... Não pressa! O porta-paz? Não, o porta-paz! Acho que isto está bom! O que me parece é um... O fadering! E os rolamentos, eu não sei o que... Ele sabe o que é que me dá a ideia? Que ele esqueceu de pôr alguma anilha ou alguma coisa lá e aquilo... Olha, não fazes muitos comentários que isto é a gravar também! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! É o ferro! É o ferro aqui... É o ferro aqui... É o ferro aqui, não tem mais gostas que eu vou tentar botar a garganta! É muito... Ela vai vir logo para arrancar, não é? Ela vai arrancar! Obrigado.